Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo, galera! É, voltamos aqui com mais uma grande notícia. O Juninfis aí lançou mais uma tradução do Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! World Championship 2009, tá? Vou deixar no primeiro link da descrição o canal dele, o link do canal dele. Quem quiser tá fazendo aqui, pegando qualquer rum traduzida, lembrando que todas foram traduzidas pelo Juninfis, quem quiser tá pegando aqui qualquer uma, entra no canal dele e vai no vídeo dele, tá? A cada vídeo dele tem o link lá pra você tá pegando a rum e... Tipo assim, sem encurtador, essas coisas que outros sites têm, né? Porque assim, é muita sacanagem, assim, eu acho a maioria dos sites eles colocam um milhão de encurtadores e dificulta muito a vida de quem quer baixar as rumes, né? Mas aqui, é só você vir no canal do Juninfis aqui, que tem todas, é... todos os links aqui pra você tá pegando, tá? Então, ele lançou a tradução aqui do 2009, tá? Lembrando que ele já fez 2007, 2008 e agora 2009, né? Eu acho que ele pretende fazer também o resto. E também, galera, é... pra quem não sabe, no meu canal aqui, eu tô fazendo a série do 2007, logo depois eu vou fazer a 2008 e o 2009, tá? E à medida que ele for lançando as traduções, eu vou também fazendo aqui as séries pra você, tá? Então, se você ainda não viu, dá uma passada lá no... nos meus vídeos do World Championship 2007 aí, pra vocês verem, tá bem bacana, cara, a série. E podem ter certeza que eu farei o resto, tá? Inclusive, os Tag Forces também, tá? Os Tag Forces eu fiz até o 3, o 4, a série tá... em andamento, tá? Todos traduzidos aqui pelo Juninfis. E tá aqui, galera. Caso você queira pegar uma rum, né? Queira pegar aqui, você vem no canal do Juninfis, tá? Muita gente... Várias pessoas vêm nos meus vídeos e perguntam... Ah, vixão, até que você pega a rum e tal. Você pega aqui, tá? No canal do Juninfis, beleza, galera? Que é o tradutor das runes. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma ótima notícia aí. Futuramente vai ter série, tá? Podem aguardar que vai ter série. Fazer tudo na ordem bonitinha ali, 2007, 2008, 2009. E os que tiverem em seguida, né? Acho que tem até o Zexal, né? World Championship Zexal. Acho que foi o último que foi pra 3DS, né? E os DDS vai até o 2010 ou 2011, né? Acho que é 2011. Acho que é 2011. E é isso aí, galera. Tô gostando bastante do World Championship. Tá muito legal, cara. É muito legal. É um Yu-Gi-Oh! Que vai direto ao ponto. Infelizmente, o 2007 tem alguns defeitos, né? Como, por exemplo, comprar os packs na loja. Que é meio difícil, né? Tipo, farm ADP. Mas você tem como burlar isso aí, tá? Tem como burlar. E o jogo é muito divertido, cara. Tô me divertindo bastante fazendo a série. Beleza, pessoal? Então, o vídeozinho meio curto aí. Só pra avisar vocês aí. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o canal do Juninfis, tá? Pra você que queira pegar qualquer tradução aqui, ok? Então é isso, galera. Valeu e fui!